Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Vitor Moisele, galera, e hoje estamos aqui para falar sobre esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo inteiro de Fortnite do canal, tá? Antes eu só postava highlights, na época que eu estava fazendo bastante streams de Clash e de Fortnite na Twitch, tá bom? E esse vídeo foi editado pelo meu editor que eu tinha contratado para editar as coisas lá da Twitch que eu estava fazendo. Então esse vídeo foi tirado de lá. Então eu não estava com muita comunicação e foi ele que editou. Então ele colocou a música de fundo e ficou desse jeito. Mas eu espero que vocês gostem e com a quantidade de likes que tiver aí eu vou trazer mais Fortnite. Porque assim, eu jogo Fortnite desde o ano passado, mas sempre tive medo de trazer um vídeo inteiro de Fortnite e vocês não gostarem. Talvez como estourou agora no Brasil, vocês conhecem bastante o jogo. Talvez pode dar certo e eu curto muito o jogo, curto bastante Fortnite. Jogo bastante tempo e parece ser bacana trazer para o canal agora. Então, mano, fiquem com o vídeo. Espero que vocês gostem. É uma vitória e eu não vou falar quantas kills ou está no título, não sei se está no título. Mas é isso, ganhando no Fortnite, beleza? Tamo junto, é nóis, aproveita o vídeo. Ai, esqueci de falar. Para quem não conhece Fortnite, para quem está vivendo numa caverna, tá bom? O Fortnite é onde você cai sem pessoas, nenhum mapa. O gás vai fechando. No caso do Fortnite é uma tempestade que você não pode ficar dentro dessa tempestade porque você toma dano. Então você tem que ser o único sobrevivente. Então, automaticamente, quando o círculo da tempestade vai fechando, muitos jogadores vão se encontrando e vão se matando até sobrar um só, beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês aproveitem. O cara desceu, o cara foi por trás. O cara está aqui. O cara está aqui. Bom, eu prefiro essa shot aqui do que a outra. Mas o cara não me deu nada, hein, velho? O cara não tinha nada de munição. Meu Deus. Nossa. Nossa, velho. Pera aí, pera aí. Vai cair um drop aqui. Gente, eu vou. Mentira, que vai cair um drop aqui, velho. Não tira, mano. Nossa, tem um cara... Tira do cara que criou um forte ali. Mano, mano. Mano, olha só, velho. Esse aqui é o primeiro gás, eu acho, tá ligado? E o cara já criou um forte ali pra ficar, mano. Nossa, o pior aqui, velho. Olha o cara ali, né? Olha o cara ali, velho. Com certeza. Olha só como o cara é. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho, velho, velho. Olha, caiu outro drop aqui na fazenda, velho. Essa fazenda tá premiada hoje, hein? Vamos drop. Será que tem alguém ali já? Eu acho que não. Não tem nada aqui também. Ok. Go to drop. Acho que nem vou pegar isso aí não, hein. Ah, filha da p***. O que esse cara tava, velho? Tava tirando ali. Ah, velho. Foda-se. Só preciso das balas. Acho que eu peguei as balas tudo. Opa. Alguém tirou aqui, velho. Faz certeza que sim, mas... Ah, alguém ali? Não. Tchau. 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 De onde esse cara tava atirando em mim? Me responda. De onde esse cara tá atirando em mim? Que eu tô furto. Ah, que achei. Que achei. Você tá ali na... Ah, tá. Que legal. É só fazer isso, né, bravo. Ai, velho. Oh, c***. Que pariu, mano. O bagulho mudou de direção, velho. O bagulho mudou de direção, mano. Não, 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 não. Onde tá você, velho? Não precisa ficar em cima. Opa. Opa. Tá ali naquela casinha ou você tá aqui em cima, velho? Não. Não pode tá aqui em cima. Ah, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falei que essa aqui a gente ia ganhar, velho 8 kills, mano, só vamos, velho